Queridos amigos e irmãos, continuamos a ler a carta aos Efésios, essa carta circular que Paulo escreve enquanto está na prisão e que envia a várias comunidades cristais da parte ocidental da Ásia Menor. Depois de convidar os irmãos a viverem na unidade do amor e de lhes apresentar uma reflexão sobre a comunidade, corpo de Cristo, formado por muitos membros, Paulo exorta os cristãos a viverem de acordo com a sua condição de homens novos em Cristo. A adesão a Jesus implica o deixar de ser homem velho e o passar a ser homem novo. O encontro com Cristo deve significar para qualquer homem uma mudança radical, um jeito completamente diferente de se situar diante de Deus, diante dos irmãos, diante de si próprio e diante do mundo. Ouçamos o texto proclamado ontem, como segunda leitura, que é a passagem do capítulo 4 da carta aos Efésios, versículo 17, 20 até 24. Irmãos, eis o que vos digo e aconselho em nome do Senhor. Não torneis a proceder como os pagãos, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Não foi assim que aprendeste a conhecer a Cristo, se é que dele ouvistes pregar e sobre ele fostes instruídos, conforme a verdade que está em Jesus. É necessário abandonar a vida de outrora e pôr de lado o homem velho, corrompido por desejos enganadores. Renovai-vos pela transformação espiritual da vossa inteligência e revesti-vos do homem novo criado à imagem de Deus na justiça e santidade verdadeiras. Um convite, feito com a veemência que Paulo usava sempre nas suas exortações, para deixar a vida antiga e os esquemas do passado e abraçar definitivamente a vida nova que Cristo veio propor. Paulo usa duas expressões opostas para definir a realidade do homem antes do encontro com Cristo e depois do encontro com Cristo. O homem que ainda não aderiu a Cristo é, para Paulo, o homem velho, cuja vida é marcada pela mediocridade, pela futilidade, pela corrupção, pela escravidão dos desejos enganadores. O homem que já encontrou Cristo e que aderiu à sua proposta é o homem novo, que vive na verdade, na justiça e na santidade verdadeiras. O batismo, o momento da adesão a Cristo, é o momento decisivo da transformação do homem velho em homem novo. O próprio rito do batismo, o mergulhar na água, significa o morrer para a vida antiga do pecado e sair da água significa o nascimento de um outro homem purificado do egoísmo, do orgulho, da autossuficiência, do pecado. E isso sugere a transformação e a ressurreição do homem para uma vida nova, a vida em Cristo. A partir daí, o homem devia adotar uma nova maneira de pensar e de agir, consequência do seu compromisso com Cristo e com a proposta de vida que Cristo veio apresentar. Contudo, mesmo depois de ter optado por Cristo, o homem continua marcado pela sua condição de debilidade e de fragilidade. Essa condição faz com que, às vezes, sinta a tentação de voltar atrás ao homem velho do egoísmo, do orgulho, do pecado. O crente animado pelo Espírito é, portanto, chamado a renovar cada dia a sua adesão a Cristo e a construir a sua existência de forma coerente com os compromissos que assumiu no dia do seu batismo. O homem novo não é uma realidade adquirida uma vez por todas, no dia em que se optou por Cristo, mas é uma realidade continuamente renovável, que deve ser renovada todo dia e que exige um trabalho contínuo e uma constante renovação. O cristão é, antes de mais nada, alguém que encontrou Cristo, que escutou o seu chamado, que aderiu à sua proposta. A consequência dessa adesão é passar a viver de uma forma diferente, de acordo com os valores diferentes e com uma outra mentalidade. O encontro com Cristo deve significar para qualquer homem uma mudança radical, um jeito completamente diferente de se situar diante de Deus, dos irmãos, de si mesmo, do mundo. Antes de mais, devemos tomar consciência de que também nós encontramos Cristo, fomos chamados por Ele, aderimos à sua proposta e assumimos com Ele um compromisso. O momento do nosso Bacismo não foi um momento de folclore religioso ou uma ocasião para cumprir um rito cultural qualquer, mas foi um verdadeiro momento de encontro com Cristo, de compromisso com Ele e o início de uma caminhada que Deus nos chama a percorrer com coerência, percorrer pela vida fora até chegarmos ao homem novo. Paulo convida insistentemente os seus irmãos a deixar a vida do homem velho. O homem velho é o homem dominado pelo egoísmo, pelo orgulho, que vive de coração fechado a Deus e aos irmãos, que vive instalado em esquemas de opressão e de injustiça, que gasta a vida correndo atrás dos deuses errados, o dinheiro, o poder, o êxito, a moda, que se deixa dominar pela cobiça, pela corrupção, pela concupiscência, pela ira, pela maldade, e se recusa a escutar a proposta libertadora que Deus lhe apresenta. Provavelmente, não nos revemos na totalidade deste quadro, mas não teremos momentos em que construímos a nossa vida à margem das propostas de Deus, em que negligenciamos os valores de Deus para abraçar outros valores que nos escravizam? Paulo apela para que os cristãos vivam a vida do homem novo. O homem novo é o homem continuamente atento às propostas de Deus, que aceita integrar a família de Deus, que não se conforma com a maldade, a injustiça, a exploração, a opressão, que procura viver na verdade, no amor, na partilha, no serviço, que pratica obras de bondade e de misericórdia, de humildade, que dia a dia dão testemunho com alegria e simplicidade dos valores de Deus. É este o meu projeto de vida? Os meus gestos e atitudes de cada dia manifestam a realidade de um homem novo que vive em comunhão com Deus e no amor aos irmãos? Todos nós, no dia do nosso batismo, optamos pelo homem novo. É preciso, no entanto, termos consciência que a construção do homem novo nunca é um processo acabado. A monotonia, o cansaço, os problemas da vida, as influências do mundo, a nossa preguiça e o nosso comodismo nos levam, muitas vezes, a instalarmos-nos na mediocridade, assim, naquela vida acomodada, na não exigência. Então, o homem velho espreita-nos a cada esquina e toma conta de nós. Precisamos ter consciência de que, em cada minuto que passa, tudo começa outra vez. Precisamos renovar continuamente as nossas opções e os nossos compromissos, numa atenção constante ao chamado de Deus. O cristão não pode cruzar os braços considerando que já atingiu um nível satisfatório de perfeição. Mas o cristão se coloca sempre numa atitude de vigilância, de conversão, para poder responder adequadamente, em cada instante, aos desafios sempre novos que Deus nos propõe. Vamos, pois, viver esta vida nova, pedir a Deus esta graça e que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.